Oi, chegamos no dia 28 de outubro até 3 de novembro. O 11º mês de nosso calendário representa a transição entre o velho e o novo. É um tempo de novos começos e coisa velha, ó, rua, né? Os ancestrais também são favorecidos nessa época. Na biologia temos o 11, que traz muito coragem, né? Aprendizado. Na astrologia, entre o dia 1 e o dia 7, teremos uma oposição de Marte e Plutão, que poderá potencializar hostilidade, crueldade e ofensas. Deus me livre. Entre os dias 3 e 4, vê-nos em movimento tenso, acalora nossos sentimentos de posse. Aí, exercerá um período propício para refletir mais sobre o seu cotidiano. Procure fazer pequenas mudanças. Vai visitar novos lugares, vai passear com os amigos, faça uma boa viagem, cuidado com o estresse, procure não assumir responsabilidades demais. Por isso, priorize sua saúde. O saldo da semana é o 2 e o banha-ruda para força. Taurinho, procure usar essa semana para acalmar seus ânimos. Tenha paciência. Ai, eu preciso. Alguns óbvios, entendimentos virão. Cuidado! O importante será pensar bem antes de agir ou de falar qualquer coisa que possa ferir o próximo. E a empatia deverá ser praticada. Para relaxar, Taurinho, faça um jantar gostoso para o seu amado. É você mesmo. O salvo é 36, o banho em água de arroz para acalmar. Gênesis nesse período, seria importante que você tenha cautela nos problemas profissionais fora da BO. Aproveite para dividir suas tarefas e responsabilidades, seja no trabalho, seja em casa. Tendia um pouco desse peso do mundo que está em cima de você. Tenha mais flexibilidade. Salmo 67, o banho é hortência para sabedoria. Câncer, essa semana vai exigir tua maturidade, equilíbrio, porque vem aí bomba no trabalho. Você já precisa entender o que está acontecendo para avaliar a situação. Não fique reativo. Vai ser difícil no trabalho essa semana. O salmo 82, o banho é carquejo para você compreender a vida. Léo, seja mais diplomático essa semana e vem tomar decisões importantes. Tem que ter cautela nessa fase, ser mais sábio. Use sua intuição para encontrar as respostas que tanto precisa, pois elas já estão dentro de você. Salmo 115, o banho é camélia para a intuição. Virgem, nessa semana a palavra de origem será cautela. Seja em relação a gastos inesperados ou a qualquer outro imprevisto que possa surgir. Você vai passar por momentos que vão pedir reclusão e problema de desgaste emocional. Faça alguma coisa, um artesanato, alguma coisa para você relaxar. Salmo 109, o banho é lavanda para transmutar. Libra, nesse dia as emoções serão fortes, portanto, saiba dosar seus impulsos. É um período de alegria, romance no ar. Use seu romantismo para viver momentos inesquecíveis. O salmo 45, o banho é cavalinha para amor. Escorpião, será um período favorável para renovar seus desejos e desapegar daquilo que não funciona na tua vida. Sabe, manda embora. Faça uma viagem interna para você conhecer melhor. A caridade vai ser muito bom se você a fizer nessa semana. Vai trazer força. Salmo 91, banho é guiné. Sagitário, essa semana será importante ter cautela. Será um momento para mostrar quem você é de verdade com seu jeito agradável. Seja você mesmo e não tenha medo de ser divertido, espontâneo, alegre e alvastral. O mundo estará tão complicado e vai levar um pouco de sua energia. Salmo 138, bolho, banho é folhas de manga para te trazer alegria. Capricórnio, uma semana perfeita para novos projetos profissionais. Se adora trabalhar, busque conforto espiritual. Leia artigos espirituais e também terapêuticos. O Salmo 10, o banho é alfavaca para proteger você. Aquário, o momento importante será lembrar que não deverá exigir tanto de você. Para! Vai ter que lidar com alguns contratempos da vida sem se estressar tanto. Atividade física para relaxar. Viajar. Salmo 22, o banho é angélica para você ser mais flexível. Peixe, será preciso entender e aceitar que tudo tem um propósito na vida. E tudo tem seu momento certo. Desenvolva a tua espiritualidade e a tua empatia com o próximo. Estude alguma coisa para tirar as pedras do seu caminho sem sofrer tanto. Salmo 87, banho dá-lhe a para resiliência. No céu da semana, o dia melhor para lidar logo com a molha é 29. O dia melhor para ganhar dinheiro é 30. E para cuidar da saúde é o dia primeiro. Beijo!